E aí, Enemzeiro! O Enem tá chegando, hein? Mas nada de desespero! Estamos aqui para te ajudar a conquistar aquela tão sonhada vaga no ensino superior. Vem com a gente! Se prepare para a prova e teste os seus conhecimentos com um simuladão do Enem Action. Você terá a oportunidade de elaborar uma redação e resolver questões de linguagens e códigos, de ciências humanas, de matemática e de ciências da natureza em um dos maiores simulados digitais do Brasil. Ainda tem mais! A sua nota é calculada com a mesma metodologia do Enem, com a correção TRI. O nosso simuladão será online. E sabe o melhor de tudo isso? A inscrição é totalmente gratuita! Agora já sabe, né? Não adie o seu sonho! Esse é o momento para dar um gás nos estudos com a ajudinha do Enem Action. Acesse simuladão-do-enem.com.br e faça já a sua inscrição.